Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Galera, como vocês viram no vídeo passado, eu trouxe aí a instalação oficial do nosso meninão aqui, tá bom? E ele tá todo atualizado agora com sua versão oficial, galera. Mas teve aquela galera que tinha colocado o alternativo e ficou com alguns bugs no Play, tá bom? Tipo esse quadradinho branco, que a câmera tá invertida, tá do lado errado. Esses quadradinho branco aqui e tal, e de vez em quando você ativa o uso remoto também, quer ver? Vamos ver se ele vai aparecer, agora ele não vai aparecer, mas se você tiver em alguma situação que você tenha que usar o uso remoto, fica como se tivesse aparecendo a tela do Play também, tudo, fica como se tivesse aparecendo sua XMB e outros arquivos, outros bugs ficou nele, né? Às vezes você tá jogando e aparece o... quando um amigo seu tá on-off, aí fica aparecendo o ícone em alto relevo e tal, e teve alguns outros bugs, né? E aí eu vou trazer pra vocês um método de correção, rápido, prático e tranquilo, tá bom? Quem me disponibilizou foi o Luan Teles, o JRK e o Sandro também que me disponibilizou esse arquivo. Foram os três que me deram e me mandaram o mesmo arquivo, então eu tenho que agradecer os três aqui primeiro, tá bom? E falar que não fui eu que fiz o arquivo e se me disponibilizaram. Então se vocês tá com alguns bugs também na sua tela, né? Eu já vou pedir pra vocês aí meter o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E fica comigo que depois da vinheta eu mostro pra vocês como resolver. Beleza, pessoal? Então, bora lá! Bem, pessoal, o meninão já tá ativado, tá? O link pra download do arquivo vai estar na descrição do vídeo, não, na descrição não, né? No primeiro comentário fixado vai tá aí o link pra download do arquivo, tá bom? Você vai baixar o arquivo, vai pôr no seu pendrive ou vai transferir pro seu console via FTP pra pasta packages E vai só entrar aqui no nosso P.E.K.A.D. Manage, está o P.E.K.A.D. File e no meu caso tá o System Storage E tá até o Potato Pet V11 que acabando esse vídeo, eu já vou fazer o vídeo do Potato Pet V11 Que logo, logo ele já vai tá aqui, ó, tá todas as partes dele, tá? E a gente vai colocar o Potato Pet V11 também aqui no meninão e ver como é que é Mas o intuito do vídeo não é esse, tá bom? O intuito do vídeo é esse arquivo aqui, ó, PS3 RAM 3.1.1 Corrigindo, ó, Gameboot, som, headset, audio, patch, fix e lojas, fix de lojas, PKG Então é todo um aglomerado de conteúdo, né? Um monte de conteúdo num arquivoinho só, né? Você vai ter a correção, o som de Gameboot, mais o som do áudio do headset E o patch com as fix das lojas, tá bom? Você aperta o X, ele não é um arquivo muito pesado, ó, 13 MB é o peso do mini, da instalação do mini não, tá vendo? Você só vai instalar ele, coisa rápida E, mais uma vez, lembrando, pessoal, que 10 mil inscritos, um controle ou um headset Vamos ajudar aí, né, dar uma divulgada, uma compartilhada no canal E, pra ver se a gente chega nos nossos 10 mil inscritos logo, ó Instalação concluída De primeiro, você vai ver que saiu aqui o meu ícone Mas você, a gente vai fazer o quê? Vamos, é... reiniciar o console, tá bom? É uma reinicialização completa pra poder... Desculpa, pessoal Já dá uma limpada no cache, tá bom? E deixar tudo no jeito, tá, pessoal? Então, se o seu console não veio com bug, você não precisa disso, né? Se ele veio com bug, você aproveita e já faz isso pra você não ter dor de cabeça, tá bom? De falar assim, ah, o cara deixou aí Eu vi nos comentários do vídeo passado Que a galera tava falando que tinha ficado uns bugs lá no meio na tela Quadradinho branco no canto Não sabia se é porque era televisão de tubo ou não Não, não era Era porque tava com esses bugs mesmo, tá bom? Tá, tamo aqui Vamos, ó Mudou o ícone do RAM O que que acontece? Quando ele tá desativado, ele fica cinza É que o som da placa de captura tá desativado Porque eu tô sem headset Vamos ativar ele Rapidinho Certo, ó Ativou E ele fica Agora ele fica É, amarelo Então você já vai saber Quando tá ativado e não desativado Apesar que a gente sabe Pelo, pelo webmemode Tudo certinho, tá? Mas vai ficar Fix de loja também Então se você tiver lojas Vai aparecer É que eu não tenho lojas que eu tinha pagado as outras lojas, né? Então Eu tô com a FreeShop A GI E a Ghost E a Thanos, tá? E tem a LR Que eu ainda nem instalei ela, tá bom? Tamo aqui, ó Tudo certinho Vamos fazer o que? Vamos entrar aqui na aba de jogo Pra ver se aparece Isso, ó Sumiu Quadradinho branco do jogo Tudo aqui certinho Não tem B.O. nenhum, galera Não é um vídeo longo Nem nada É só pra mostrar pra vocês Que se seu console tá com algum problema É só vocês pegarem E instalar esse arquivo, né? E aí tem lá, né? O Gameboot de som É porque tá tudo desativado, né? Mas ele tem um Foi aí implementado os Gameboot de som E tudo mais Então você vai saber Quando ele tá ativado E quando ele não tá ativado, né? Tá? Isso aqui é pra ajudar vocês Pra quem tá meio perdido assim, né? Sem saber como resolver esses problemas dos bugs Aqui tá uma correção pra vocês Beleza, pessoal? Vídeo curto, vídeo rápido Vídeo de domingo rápido e tranquilo Beleza, pessoal? Agora vou terminar esse vídeo E vou começar da instalação do Potato Pet V11 aqui Pra poder já preparar a segunda-feira como? Com chave de ouro, né? Com gol de bicicleta Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui Mais uma vez vou pedir pra vocês aí um like Se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações Um ótimo domingo pra vocês Fiquem com Deus E é nóis, família Fui!